Oi pessoal, tudo bom? Espero que o áudio esteja pegando Agora que eu comprei outro adaptador aqui PANÇ Tá ouço Meu adaptador lá quebrou Ih, o mano aí com o GoPro O GoPro é outro PANÇ Aqui anda Aqui, aquela voa Aqui é PANÇ E é nóis, vamos pra casa agora Mano, ele tava com a SJ Que ela dá pra filmar também Que é a corrente da GoPro SJ As vezes os caras perguntam se é boa essa câmera Eu não sei né, eu não sei também se eu tô falando sozinho Porque não sei se era o adaptador mesmo Que tava ruim, eu acho que era Testei com o do Rudin, o do Rudin pegou O meu não pegou, parou de pegar Ainda mais no rolê, foi logo no rolê onde com o Rudin Andei com a motelha e tudo mano Mó top Fiz burnout, tinha desgraça toda Que droga cara Que droga, droga E é isso aí, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo Deixar o seu gostei Pra nós Se inscrever no canal também que é muito importante Vários homens bomba, 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 bomba Aqui cara Ó o mano aí ó, bebão, mas estiloso, entendeu Hahaha Vão lá, as calças caindo, eita Agora tem que passar de volta não, Rudin, eu falei isso Espera aí Rudin que eu vou mostrar com vocês, peste ruim Mardito Espero que eu tenha visto a mensagem Se não eu vou pra lá a tua Botei gasolina, ó Que bonitinho Eu também Eu tô pensando até agora o otimelário que eu vou fazer pra ele chegar no Rudin Que eu tô totalmente errado aqui Eu não sei esse caminho aqui que pode, entendeu Eu não sei esse caminho Eu não sabe, ô Vai, tiozinho, vai, 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 vai Peste ruim Lero, lero Recalculando rota Eu não sei, sinceramente Pra onde eu vou Não sei se eu vou pra cá Não sei se eu vou direto Direto vai demorar pra porra, mano É nóis, irmão Tamo junto É nóis, a lascar a lavando Love Story Baladinha top Vivi aí Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Aquele Peugeozinho ali engana, viu? Por isso que é um carro, um Vinilão É um Peugeot Hehehehe Porque ele é conversível, né? Olha lá, não tá mais o Whindersson ali, ó Aliás, escreva no vídeo do Tonight Último rolê aí Último vídeo do Tonight tava o Whindersson aí Os doidos Abraço aí pro Brian e pro Bob Esse cara é gente boa pra caramba E pro Whindersson também, né? Ele não vai ver o vídeo Mas o Brian, talvez veja E o Bob também O pedestre tem preferência, sempre Bora, tiozinho, bora, tiozinho É pra nós Você é louco Tocada jogada que eu falo Tá, pô Eu viajei no seu olhar Rodrigo Sound Que é só nós Música Caramba Um lugar pra ter uma é bonita, viu? Ah Veículo militar Foi isso que ele já jogou pra cá Paz Caramba, os militar tão ruim Mandando de Santana Vai, pô É Brasil, né? Brasil é foda Eu ainda só zoando ainda Ele aqui sai arrancando Então tome Vários Toba, lomba, 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 lomba E que, cara Desculpa Toquei no retrosor do tiozinho ali Foi só um toquinho Não vai ficar bravo não Ah, se lascar É nóis Peraí, o Rudin Que eu tô com fome também Miserável Aí vai, vai, vai Me Esmagar Mesmo peste ruim Não é É, os caras do deserto querendo tirar a racha Ele perdeu ainda Feio ainda Oi, tudo bom? Ah, acabou Quer dizer, fechou Acabou as ideias Tá brisando, Rodrigo Carai Tomou pau ainda Só de uma mão Criada em 1899 A única até hoje Ah, moleque É ruim Que adianta ser Ser sido criado primeiro Não é mais famosa Não é que me vende mais Não adianta muita coisa, né? Mano, eu tô muito guindaste lá em cima Paca, porra Mano Olha, eu tô pensando Como eu vou chegar no Rudin Ah, já sei Quer dizer, não sei não Droga Eu pensei em uma coisa Mas não é Um caminho real Putz, 12h16 já Aqui é Monster of torque Monster Oh, tiozinho Isso é foda, hein? Olha o outro Onde para o carro Aqui também Oh, meu Deus do céu Show de horrores Show de horrores Mano, que fome Oi, tudo bom? Tira a mãozinha, tiozinho Tiozinho Parece aqueles Doidos Os óculos são grandes, sabe? Não, tiozinho Aí você tá querendo Foder o batalhão Entendeu? 20 anos de curso Tô com medo de alguém Eita Jogar a moto pra cá O carro pra cá, mano Esses arrombados Que se perde a rua, sabe? Aí ele vai e joga Ah, é aqui, pá Mata o motoqueiro Porra, mano Como eu vou chegar lá agora? Aí você tá dando seta Faz tempo Então tudo bem Ah, já sei É só ir reto aqui Pans Não posso entrar no túnel Aí caiu Pans ali Pans e Dispans É, viu? A porra Parece que os outros Eu vou pegar, mano Será que aqui É treinado, moleque É a escola 90 De habilidades E coreografias Ai, caralho Opa, salve Escola Rodrigo 90 De habilidades E coreografias Sabe? Farolzinho Farol da pata Mano, eu só tô vendo Chegar em casa E o bagulho tá pegando o áudio Mano, eu vou ficar bravo Mas eu acho que tá pegando Porque eu fiz o teste lá no Houdini Espero que esteja, né? Não quero tá falando tanto assim E à toa Oi, tudo bom? El radarcito Aqui é bruto, hein, filho Vai Estacionamento 10 real Tá escrito ali 10 real O que eu faço aqui? Só não entro no Pans, entendeu? Não entro no Pans ali Não entro no túnel Oi, tudo bom? Oi, tiozinho Puta, não lembro se é pra direita ou pra esquerda Acho que eu tenho que voltar Meu Deus O Rodrigo é mais perdido que Que sei lá o quê Olha o tamanho do banco do maluco Imagina se esse banco some O bicho escorrega ali já era Ai, peste ruim Ele tá nem aí Fuca-se Fuca-se o mundo Fuca-se tudo Ai, eu vou ter que voltar Eu saí depois Tem que sair antes Ai, que se dane tudo Ai, que se dane o mundo Ai, tiozinho Você fica aí mexendo no cabelo Esquece de ver o retrovisor Festa ruim Esquece do retrovisor Fica aqui Não seja, irmão Vai que vai Mano, eu tô vesgo de fome já, mano Nossa Tá gravando ainda Ai, pessoal Vou desligar o videozinho aqui Espero que tenha pego o áudio Se não pegou, lascou É nóis Valeu Tio Nay E até o próximo vídeo É o carrinho do maluco, mano Que da hora Nossa, que louco Puxando a mulher Deixa eu filmar pra vocês Esse carrinho aí Carrinho chique, filho Vai Ó Ó Ó Ó o carrinho É nóis Tio Nay Valeu Até o próximo vídeo Fui